5, 4, 3, 2, 1 Estão apaixonados? Apaixonados? Eu te amo com todo o meu ser. Quer ser a minha esposa? Sometimes, it is the only thing that makes us feel alive. Antes de saber mamãe já te amava, agora sentindo seu coração batendo aqui, perto de mim. Eu vou ser pai! Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança O que foi? Vejo outro coração batendo. Ele tem dois corações? Não, mas você tem dois bebês. Um presente formado pelas mãos de Deus Um presente formado pelas mãos de Deus Papai Bobão Esperar, tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado, bem nas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto É a nossa família Conceda sua graça Ela é perfeita E te dê paz Amém Amém Esse é o meu garoto Permissão pra fofura, Senhor Permissão dada, mas sejam breves Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto Ela é um bocado bonito Ela é belíssima Parece até um anjo Ele não é perfeito Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos Dos teus filhos Que a bênção Se derrame Coisa mais linda Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos De teus filhos Que a bênção Se derrame Até mil Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Eu estarei com você Em todos os passos que dê Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Porque eu prometo ser Pra sempre o seu Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Eu te amo, pai Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Quem é a poderosa? Para um pouco o carro avançar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Ele tá dominando a casa toda! Você tá dominando a casa? E diz tudo o que eu preciso Rafa! 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 Aê, bebê! Aê, bebê! Aê, bebê! Aê, bebê, irmão! Aê! Oh! Toca aqui, toca aqui! Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida, um pinguinho de gente Nessa você sorriu Só pra mostrar a janelinha pra falar Apaixonou, apaixonei, você apaixonou? Apaixonei também Eu também, eu também, eu também Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito Se bobear, dá mais trabalho Eu prometo, pode contar comigo sempre Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou Olha a sua, ele cresceu tão rápido O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Você tem as rodinhas, galo na terra Você demais, pai! É! Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Já me deu tanto susto Perdi as contas, perdi as contas das noites em claro O dia em que você chegou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Sem as rodinhas, galo na terra Tudo isso começou O dia em que você chegou O que é isso?